Mas este ensaio que eu estou falando aqui é um ensaio mais técnico, com a orquestra. Então o que você precisa fazer? Equilibrar esse grupo. É possível? Olha, muito difícil um grupo, igual eu disse que eu falei, muito difícil. Mas a primeira coisa que você vai fazer é conscientizá-los que está desequilibrado e você vai regê-los. Então qual que vai ser a sua intenção? Separar. Tá? Separar. Toda vez que você tem um problema muito grande, separem diversos probleminhas, porque fica mais fácil de resolver. Então separa. Você vai pegar, separar tudo e aí vamos começar só com as tubas, que nós tínhamos sete tubas, lembra? Então a primeira coisa que você vai fazer é colocar eles num pianíssimo. Aí que está. Quando você for ensaiar com os naipes diferentes, você vai colocar proporções gestuais diferentes. Aqui vem a primeira dica de regência. Quando você for regê-los, gestos muito curtos. Claro que tem maestros que não fazem piano com gestos curtos, mas estou ensinando a vocês uma técnica de regência. Gestos curtos e sempre pedindo menos. Fazer com que eles entendam que eles, se eles escolherem um instrumento que tem muito, eles vão ter que reduzir a intensidade. Quando você for regê-los, violinos, raporra, eu falei que tinha dois violinos. Aí você pode separadamente fazê-los. Ou seja, você está tratando os naipes com gestos diferentes, porque você está guiando eles separados. Isso você vai já fazer o músico entender que ele tem que tocar e executar com intensidades diferentes. Por que? Se os naipes estão diferentes, em proporções diferentes, você vai ter que fazê-los executar com intensidades diferentes. Não é que você está nessa formação maluca que eu falei, consiga equilibrar. Talvez você consiga equilibrar, mas aí você está fazendo a sua parte. Ou seja, reger com os gestos diferentes. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto